e aí beleza seja bem vindo bem vinda mais um vídeo hoje com uma distro nova de novo né cada vez uma distro em e hoje com o netrunner ou netrunner eu não sei como se pronuncia como se fala mas durante o vídeo aqui ele chamar de netrunner beleza mas antes de falar sobre essa distro gostaria de abrir um parênteses aqui para fazer uma observação sobre uma a distro que eu fiz aí os vídeos os últimos vídeos que eu fiz que foi sobre o ubuntu killing que é uma versão chinesa é uma versão oficial ainda canonical pelo que eu entendi é feito lá pela pra china é para utilizar lá naquele país e existem algumas versões lá no site do que nem para baixar e eu fiz alguns testes eu fiz três vídeos aí né um com a interface é um com a versão 1604 com 17.10 e outros casos 1804 a versão 1604 bem com unity é um pouco modificado e os outros vieram com a interface gráfica do cui e tem uma versão lá no próprio site do que nem que é uma versão feita pela comunidade de usuários de desenvolvedores lá do que nem e eu estarei essa versão aqui é uma versão até um dobro é mais que o dobro na imagem de instalação tem quase 4 giga e instalei ela aqui mas eu não consegui postar vídeo porque eu não consegui instalar os programas que gravam um vídeo aqui né e é mas então o que acontece com essa distro aí nessa é o nome dela é yh alguma coisa é essa disso essa versão é do killing ela ela é bem restrita na pelo pelo que eu vi né é por exemplo eu vou adicionar ppa e não aceita o gerenciador de programas não software killing o killing software center é ele é onde você encontra os aplicativos lá né na versão oficial ele por exemplo numa parte tarde uma opção de multimídia por exemplo tem 200 sem programas na versão feita pela comunidade pela comunidade tem 10 programas então é ele é uma versão bem limitada tem a limitada na hora de adicionar a instalar programas pelo terminal é limitada no gerenciador de programas eu instalei o sinaptic mas o sinaptic também ele aparece poucos programas nos repositórios dele ele os servidores que ele se conecta não sei o que acontece que não aparecem os os programas os programas comuns de se instalar no linux não aparecem lá e também a distro apesar de ser gigante perto da programas da em relação às outras ele não vem com muitos aplicativos aliás vem com menos aplicativos do que as versões oficiais então eu não entendi qual é o objetivo dessa dessa versão aí feita pela comunidade ela pode ser que ela esteja ainda em fase de na fase de desenvolvimento e liberaram essa versão aí para o pessoal conhecer mas ela eu não vi é eu não vi benefício nenhum assim ela é muito limitada é mais assim você é pra você é pra você utilizar pra navegar na internet e os move música os recursos mais básicos que existem agora a questão de instalar e colocar coisas novas para quem gosta de fuçar e para quem vai instalar servidores nem sei se é possível é fazer esse tipo de adicionar esse tipo de recurso então é fica aí então uma observação eu não consegui gravar o vídeo mas eu instalei e testei e eu não recomendo para ninguém essa distro essa versão da comunidade lá beleza a não ser que tem algum recurso que eu não tenha notado é mas eu não vi nada não só vi limitação ali aquela distro lá dava pra eu podia se me falasse se me dissessem que era uma versão da coréia do norte eu ia acreditar porque meu é muito limitada eu parece uma distro comunista né é tipo assim não pode isso não podem não pode nada quase só pode o que está aqui e beleza e fique feliz com isso não é bem assim né isso daí eu tô zoando mas é dá pra dar pra colocar lá uma versão que poderia colocar aí por um país que restringe a liberdade né do a liberdade do usuário não preciso para utilizar o sistema beleza então fechando parênteses aí que vamos para o netrunner vamos lá né a instalação do sistema aqui foi tudo tranquilo ele utiliza o instalador calamares que é o particionador a primeira vez que utilizo ele bem simples de se instalar por ele ele você pode abrir aí na versão live cd eu acho que ele só abre não tem instalação direta ele só tem live cd ao contrário lá do que nem que se eu não me engano o que nem ele só tinha a instalação direta ou não acho que não estou falando besteira já é que tanta distro que está lá que até confunde as coisas então foi tudo bem instalação na imagem de 2.2.3 gigabytes essa versão aqui é a versão baseada no arc e no manjaro né tem mais duas versões lá que são baseadas no deb então a primeira vez também que eu vejo uma distro que ela se baseia em em dois sistemas né que normalmente eu ela se baseia no ubuntu ou se baseia no deb ou se baseia no open sus ou se baseia no red hat enfim etc e essa aqui não ela se baseia em dois tipos aí de de sistemas no arc ou manjaro e no deb e ela todas as versões dela vem com o kde plasma e também tem uma versão lá que é para o droide que eu não conheço muito bem mas é pelo que eu entendi é uma versão é um computador compacta e tipo um é tipo um aquele em dos os que tem aquele computador zinho ou então tem aquele linux 20 também que é um computador sim uma marca parece um videogame olhando assim pra ele e seria isso aí um computador compacto acho que tem aqui não aqui é o site do netrunner que fazer compras talvez até tenha ele aqui pra você comprar eu acho que eu vi algo relativo a isso deixa eu ver se tem aqui é esse aqui é o microcomputer netrunner c1 é então esse aqui o computador que eles vendem é um preço até que razoável acho que custa uns 600 reais mais ou menos né 200 dólares por aí eu não me lembro eu ouvi o preço não sei aonde aqui é aqui é só clicar em comprar e aí vamos lá aqui o preço né ele aqui 64 euros é acho que vai dar uns 400 reais nem por aí bom beleza então aqui é o site do netrunner oeste é fala um pouco dele tem algumas notas de lançamento aqui fala do pessoal que apoia o sistema e fala que o netrunner é um patrocinador oficial do cadeia e aí mostra tem alguns projetos que aqui no site mostra alguns projetos do cadeia que eles patrocinam e tem alguns outros outros empresas aqui que eu não conheço beleza aí depois aqui baixar aqui tem algumas imagens de instalação a que eu estou utilizando essa daqui role em role em release netrunner 2018 01 ela foi lançada agora em janeiro arquitetura todas elas são arquitetura 64 bits porém parece que existe uma versão 32 bits aí mas eu não sei agora se ela está disponível em algum outro lugar ou estou me confundindo mas parece que existe sim mas a baseada no manjar aqui no ar aqui não é apenas 64 no debian que parece que existe chama 32 bits bom então estou utilizando essa aqui tem essas outras aqui e todas elas são eu estou repetindo informação já né eu tomei eu não sei o que acontece tem dia que eu vou gravar e tem dia que meu cérebro não colabora tem dia que ele colabora eu acho que eu vou dar um pause aqui bom beleza é às vezes eu percebo que eu não consigo concatenar as coisas aqui né colocar tudo encaixadinho para fazer fluir o negócio eu troquei de música aqui vamos ver se agora melhora porque tem música aqui agora vou colocar culpa na música né mas pode parecer besteira mas tem hora que tem música que não deixa fluir a coisa né então vamos lá é então instalei essa versão como estava dizendo e bom beleza vamos lá aí aqui no site né tem diversas informações para você pesquisar e conhecer aqui aqui é baixar versão a rm ah então é essa aqui que estava falando acho que ela tem arquitetura 32 bits se não me engano aqui é 64 e aqui 32 bits beleza a versão o droid que estava dizendo e tem versão servidor também a versão servidor aqui você pode baixar direto do navegador aqui via torrent bom beleza então aqui são as partes do download você pode ter diversas versões aqui tem o guia de instalação tutoriais tem screenshots para dar uma olhada e tal não tem muita novidade olhando pelos screenshots você vai ver que é o KDE né para quem conhece o KDE aí é bem similar a das outras distros e aqui a loja e aqui sobre sobre o Netrunner aqui fala mostra a Blue System que é a desenvolvedora do Netrunner é uma empresa aí que patrocina diversos projetos do KDE né se eu clicar aqui no Blue System ele vai para o site do Blue System né aqui fala bem grandão né Patron of KDE e se eu clicar aqui ele vai mostrar os projetos que eles patrocinam no caso que ele fala né o Netrunner baseado no Debian é o Maui o Maui eu fiz um vídeo dele aí algumas semanas atrás que é o... o Maui seria uma versão é... um... seria aí uma bifurcação do Netrunner aqui antigamente o Netrunner ele era baseado no Kubuntu e aí ele parou de ser baseado no Kubuntu e aí entrou o Maui no lugar mas ao invés de ser baseado no Kubuntu ele passou a ser baseado no KDE Neon é... então eles patrocinam também é uma versão bacana aí pra quem quiser conhecer né... eu gostei dela aí eles patrocinam o KDE Neon o desenvolvimento do Plasma aí Cauim, Calamares... nossa tem bastante coisa aqui beleza? então essa aqui é a Blue System o que é a Blue System? é uma empresa de TI da Alemanha que trabalha com software gratuito né... software libertador então esse aqui é o site aí do Blue System e aqui fala um pouco dessa distro essa distro aqui ela é tanto pra usuários experientes quanto usuários novos né... um dos objetivos é trazer usuários novos né... pro Linux ou então pra versão aqui do Netrunner né... por isso ele traz aí uma... é... uma... um sistema já com os complementos de codex ela já vem pronta pra usar você não tem que instalar muita coisa não e o que tiver que instalar é... eles deixam aí... né... eles... bem facilitado e você encontra... é... bastante tutoriais sobre algumas... é... instalações por exemplo instalar o Google Chrome ou então instalar o N... o Driver NVIDIA né... nessa versão aqui eu não encontrei... é... assim... uma... maneira fácil de se instalar o... o... o Driver NVIDIA assim como no Ubuntu que é só você clicar lá no Drivers e instala aqui... ele aparece no... no gerenciador de programas mas... é... se você digitar NVIDIA lá ele vai aparecer muitas coisas e... e... é difícil... né... pra quem não conhece muito difícil de... de descobrir qual das versões ou então qual pacote tem que instalar lá da NVIDIA pra que... o Driver... é... seja instalado o Driver correto né... então eu quebrei um pouco a cabeça sobre o Driver aqui nessa versão pelo menos na versão aqui do Manjaro né... que é baseada no... no Manjaro então esse aqui é o site do Netrunner pra quem quiser conhecer tá aí da Distro Watch... né... fala um pouquinho dele aqui que é uma versão com origem alemã é... justamente por causa dos... dos desenvolvedores que é da Blue System tem algumas informações aqui que não batem muito né... aqui ele fala que é somente baseada no Debian mas... eu acho que precisa atualizar isso aqui né... que também é baseada no... no Arc né... e... fala a posição dele aqui na Distro Watch nos últimos 12 meses... em 52º... nas últimas... na última semana em 79º aqui... né... então... até que tá uma posição legal aí... é a nota dada... média dos visitantes... 809... de 0 a 10... né... então aqui... é... mostra a posição... tem alguns... então tá meio... não, tá bem atualizado aqui ó... 2018... aqui tem as versões para você baixar também... tem algumas versões antigas... às vezes... dá pra baixar aqui uma versão antiga... caso... tem... quem... tem... tem interesse... né... ou então... é... se não tiver disponível aqui... aí dá uma caçada na internet né... mas... pra que vai instalar uma versão antiga... é... então aqui tá disponível alguns links... e é isso aqui na Distro Watch... aí depois eu dei uma... na wikipedia sobre falando sobre o sistema é que ele fala um pouco do que o netrunner vem desde 2010 que conheceu com a versão baseada no kubuntu e aí depois passou a ser baseada no debia e no manjara ou arca e outra coisa e fala também dessa bifurcação aí que do mauí que o mauí entrou no lugar do que o netrunner fazia que era se basear no kubuntu como eu disse anteriormente então o mauí aí não sei se eles acho que fazem parte do mesmo mesmo grupo talvez sim ou não não sei porque quando a gente começa a utilizar está lá eu conhecia as diversas distros a gente vê que eu começo a perceber que alguns sistemas começam com um determinado grupo de usuários depois um resolve se separar e montar uma outra distro e vai se bifurcando vai abrindo pra cá pra lá pra lá né como o avix que eu fiz aí uma instalei o avix fiz um vídeo dele aí uns dias atrás e eu vi que ele agora existe uma versão nova do shiva existe mais uma outra agora que eu não testei ainda é que os desenvolvedores não sei se separaram ou ou um ou algum deles quis fazer uma outra versão aí tal então e aí nisso vão surgindo outras distros né cada um com a sua com seu estilo ou com seu foco então aqui fala um pouco do sistema né que falar quando ele se iniciou a data da última da última versão é a última versão pelo que eu vi é nós foi lançado em pelo menos a versão aqui do manjaro e bom que ele é um software gratuito arquitetura 64 bits multilingua tal na família o s unix like tal sistema azuis né que é o blue system que é o desenvolvedor entre outras informações aqui aqui fala as versões todas as mostram todas as versões dele desde a primeira que foi 18 de março 2010 que era linux mint karmico depois com o mundo com o mundo com o mundo com o mundo então a primeira versão dele foi baseada no linux mint pelo que está aparecendo aqui e ele pois foi para o maui aqui ó maui é no cadê caderninho e aqui e aqui fala sobre as ruas deles aqui é baseada no manjaro que vem desde 2014 nossa então faz tempinho já bom então é bem eu leio aqui depois eu acho que eu não percebi essa informação e aí depois também quem tem outra para outro outra página do wikipedia falando um pouco dele também mas as informações são bem parecidos não tem muita diferença então esse aqui é um pouquinho sobre o netruner que eu consegui na pegar a informação e não me aprofundei nada eu vi sim de uma lida no site no próprio site do netruner e um pouco peguei um pouco de informações na wikipedia e só e eu estou utilizando o sistema aqui e as informações eu vou comparando com as outras distros que eu vou conhecendo então é assim que eu vou fazendo o correlacionamento das informações e que é por isso que eu fico meio às vezes eu me confundo um pouco aí então é isso seguindo então agora pra parte do sistema mostrar um pouquinho aqui né da dos aplicativos que vieram só vou dar uma mostrada por cima eu vou eu vou tentar focar um pouco mais aí é sobre a o configurações do sistema em si fala mostrar um pouquinho dele para quem tem curiosidade de utilizar uma versão baseada no manjar ou no arc então vou mostrar um pouquinho aqui sobre é o sistema dele é um pouco diferente dos das versões baseada no derbium e ubuntu então aqui ele está bem o estilo da dos painéis aqui deixei padrão é a configuração padrão aqui que veio do sistema ele vem com esses quatro ícones aqui não com esses três nesse aqui eu instalei o steam só para testar o steam já vem pra ele vem instalado aí né vem quando você clica nele ele faz um download aí né isso daí em todos os sistemas é assim mesmo ele vem depois instalado você tem que baixar algumas atualizações então aí tem esse ícone aqui se eu clicar nele ele vai direcionar para uma página do netrunner onde ele fala um pouco sobre os comandos pelo terminal ele utiliza o gerenciador de pacotes que é o pacman e também tem um outro que chama-se agora eu esqueci o nome né mas os comandos então ele fala que os comandos básicos para você atualizar os pacotes então para instalar o sistema para instalar programas eu acho que aqui não dá ele é muito aqui mostra que é instalar pacotes ele mostra ele mostra os comandos mais básicos aí para você utilizar no terminal ou aqui eu estou usando o mozilla firefox ele vem em inglês e aí eu traduzi ele eu adicionei o pacote de idiomas através do próprio central de programas aqui é o outro programa também que vem em inglês que é o libreoffice e aí eu instalei também o pacote dele encontrei também no gerenciador de programas e na hora que eu fui a traduzir o o libreoffice né baixei na hora que eu baixei o pacote de idiomas para português brasil ele também atualizou o libreoffice para a versão 6 eu não pedi para atualizar mas aí ele que o programa entendeu que que era para baixar tudo lá enfim tudo bem né o libreoffice 16 aí deu 90 mega mais aí só para atualizar o libreoffice e é bom que utiliza uma versão mais nova mas então mas aí também os programas foram todos traduzidos é o no caso do libreoffice não precisou nem precisou reiniciar o sistema só reiniciar o programa já no caso do mozilla precisou reiniciar o sistema para a tradução é surtir efeito bom então aqui tem uma barrinha de tarefas a barra de menu que do cadê né do tuner netruner o menu dele é esse estilo aqui aqui você pode é encontrar as categorias você pode navegar por aqui aqui aplicativos recentes documentos todos os aplicativos jogos gráficos internet multimídia escritório aqui ó quando eu vou do escritório para configurações ele está dando um bug aqui né configurações não parece nada mas se eu sair do escritório for para o sistema e depois para configurações aí ele aparece então tá um pequeno errinho aqui né então só você vir de baixo para cima que funciona de cima para baixo e não funciona de baixo para cima e aqui tem utilitários e aqui desligar né todos os ícones que legais tal eu fiz eu aturei algum ícone só para dar uma testada para ver como que ficava e alguns deles sumiram então quando você se você mudar ícone mudar algum tipo de tema que o ideal que reinicia sistema para que ele volte a funcionar tudo bonitinho né pode ser que alguns ícones sumam e fique só o nome então é só reiniciar o sistema que esses pequenos essas pequenas falhas aí se corrigem e caso aqui no painel também teve alguns problemas é caso de algum problema no painel é só eu fiz um eu fiz um esquema aqui que meu painel começou a ficar tudo bugado né mas aí que eu fiz eu removi o remover gerenciador de tarefas você remove o remo o gerenciador de tarefas aí você clica aqui novamente com o botão direito do mouse vai aparecer remover painel aí eu remove o painel aí você clica com o botão esquerdo direito do mouse aqui e coloca adicionar painel aí você adiciona o novo painel ele volta todo no padrão certinho sem bug nenhum e se continuar bugado é só reiniciar o sistema mas ele volta normal aí no caso aqui escolhe o painel padrão não nenhum nenhum menu e nem o painel vazio painel padrão seria o que vem aqui o normal tanto que é padrão nome dele aqui vamos lá é aqui na parte de adicionar widgets wide jets ou widgets cada um fala de um jeito aí eu vou mostrar um pouquinho aqui eu adicionei apenas um acho que foi esse aqui que ele mostra a área de trabalho desse efeito aqui esse leão aqui legal né esse leão aqui tá parece que tá meio bravo mas vamos lá então vai com o leão bravo e então adicionar mais jets aí tem alguns aqui para adicionar vou mostrar vou tentar vou adicionar alguns aqui para mostrar como é que é deixa eu ver aqui atividades vou pegar uns do alguns wide jets de de menu do menu aqui de programas de trabalho acho que foi esse aqui que eu adicionei né que é esse aqui ele veio sem impressoras agenciador lançador deixa eu ver aqui menu de aplicativos vou adicionar este é só dar dois cliques tem a lixeira também se quiser adicionar minimizar janelas tem outros menus aqui deixa eu ver se eu encontro painel de aplicativos previsão do tempo vou adicionar também eu acho que eu pulei né mas tem outros menus de aplicativo é tudo bem então tá bom adicionei esses aqui aí no caso aqui eu adicionei o menu esse menuzinho aqui eu gosto mais dele que eu acho que ele é mais prático né então caso você está ali o netruner ou então qualquer cadeia aí em qualquer distro né só você ir vir no wide jets e ai caramba tirei ele fora tirei putz e o problema quando eu tiro ele fora ai eu posso usar ele aqui fora é é é nossa me perdi aqui o que eu estava falando o que eu estava falando ai cara esqueci o que eu estava falando mas sem esquecer então vamos lá continuando eu não vou começar de novo então vamos lá então eu vou adicionar novamente esse painel e esse menu aqui menu de aplicativos lançador de aplicativos esse aqui é o que eu tinha pulado vou adicionar ele também e aqui menu de aplicativos pronto beleza adicionei os dois é então tem que fechar ah então aqui embaixo também a barra é baixar novos wide jets se você clicar aqui você pode baixar novos é um monte para baixar mas eles você você encontra eles também lá no gerenciador de programas que ele vem com dois gerenciadores de programas aqui que eu já irei mostrar né mas antes disso eu quero mudar esse ícone ele não quer ir não quer ir então eu vou tem que vir aqui clica aqui para configurar agora sim agora ele vem tem que vir com cuidado aqui para ele não ir lá para a hora de trabalho pronto agora parou agora eu vou arrastar isso aqui também vou deixar eles aqui tudo perto né tudo aqui aqui ué para que eu não quis ficar ah tá aqui vamos lá de novo agora foi é meio confuso aqui viu se na hora de você ajeitar os ícones né se caso de algum problema então é só apagar o painel e colocar de novo aí que dá para aí até você conseguir pegar o jeito é meio chato às vezes dá alguns pequenas dá umas pequenas falhas aqui na hora mas dá para configurar tranquilo aqui depois configurou deixar tudo quietinho aí tranquilo não é hum o cadé tem esses né para quem utiliza o cadé o plasma aí ele tem algumas falhas ainda então é normal mas nada assim que que faça falar não vou usar mais essa distro por causa dessas falhas são pequenas falhas que dá para ir consertando e ajeitando então deixei aqui os três menus esse aqui é o menu é um dos dependendo a distro ele vem com esse menu aqui por padrão no cadé aí tem esse outro menu aqui e tem um menu que veio por padrão aqui no Netrunner que é esse aqui aí vai aí dá para agradar todos os gostos aí eu prefiro esse aqui porque eu acho que ele é mais rápido para mostrar para você ver quais os programas que existem acho que é muito mais rápido para você selecionar no caso desse aqui ele é grande né mas também mostra bem né vai no gosto de cada um mesmo apesar disso aqui tem alguma tem uma pequena falha que não muda aqui caso queira utilizar um outro tipo de menu é só adicionar quiser deixar os dois ou três tipos de menu é um exagero né mas aí vai de cada um e aí eu decionei aqui o clima tempo é só clicar com o botão direito do mouse aqui e configurações de previsão aí aqui na parte estação meteorológica não 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 peraí configuração da previsão meteorológica ué não é isso que eu quero fazer deixa eu clicar de novo aqui nada ué opção do painel é não está aparecendo a opção tem uma opção aqui para você configurar a cidade mas não está aparecendo pois é e eu acho que deu algum erro mas porque eu estava utilizando ele normalmente normalmente eu vou retirá-lo daqui remover pronto removi e vou adicionar de novo ver se ele funciona agora vai vamos lá painel configuração do painel e configuração meteorológica bom ele ah tá é aqui que localiza estou me confundindo porque eu mudei o tema aqui e tá ficou bem diferente né aqui não dá nem para enxergar direito o tema que eu coloquei mas tem uns quadradinhos aqui e aqui você escolhe quais são os serviços meteorológicos que você vai se conectar então você pode selecionar todos aí aí digita o nome da cidade que você quer no caso eu vou digitar uma cidade vizinha porque a minha cidade e não pode apertar enter também que o enter e fecha o programa então eu vou colocar uma cidade vizinha aqui barra bonita e aí você clica em procurar aí vai aparecer aqui algumas opções entre elas a minha no caso aqui é barra bonita estado de são paulo aí selecionou ela clico ok aí ó automaticamente ele já passou a funcionar aqui já se conectou já está mostrando aqui a temperatura e tudo funcionando certinho aí tem outras opções para deixar graus celsius ou quilômetros milhas entre outras opções então isso aí foram os white jets que eu adicionei só para mostrar aqui os menus então caso você escolha algum deles e quiser retirar depois é só vir aqui com o mouse e retirar né mas agora eu não sei qual que eu vou retirar aqui deixa eu ver eu vou retirar é eu vou retirar esse aqui pronto deixei dois agora tem dois menus aqui tá então é vou mostrar um pouquinho agora dos aplicativos que vieram aqui aplicativos jogos ele veio com alguns joguinhos aqui é burger space veio com steam eu instalei um jogo aqui é o super tux 2 que é tipo um mario bros mario world só que um pinguim um joguinho legal hein recomendo eu joguei só primeira fase um joguinho bacana aí depois já tem outros jogos aí e tal né gráficos ele vem com alguns programas legais que eu acho que são relativos ao KDE que é o Krita eu acho que é só o Krita né os demais são eu acho que não são não pertence ao KDE aí tem o GIMP tem esse programa para escanear Wingscape e esse é um programa para ver imagens pronto já tossi agora beleza aí então a internet ele vem com Mozilla Firefox vem com Chrome o Opera também se encontra eu instalei mas ele se encontra aqui nos repositórios do Netrunner com a versão do Manjaro né transmissão transmissão Skype já vem uma versão atual dele né funcionando já testei tudo beleza um programa aí pra de gerenciador de e-mail e um programa que é o pra acessar é área de trabalho né em rede aí multimídia ele veio conseguir a rock aqui que é um programa legal eu não consegui tocar música nele mas eu vi que tem diversos recursos entre eles dá pra você se conectar em rádio online eu me conectei em algumas rádios é bem fácil de utilizar aí vem com um gravador de vídeo book screen SM player esse aqui eu instalei mas está nos repositórios facilmente encontrado aí veio com audacios o controle de volume é o pulse audio esse aqui é um tocador de música também gmusic gmusic o que é é o problema aqui nesse menu que ele não aparece o nome inteiro né eu acho que eu vou utilizar aí legal é um outro tocador também de de música é diferente esse qual que é o nome dele deixa eu utilizar esse menu aqui pra facilitar o negócio o negócio gmusic browser então ele vem que está funcionando todos eles estão funcionando aqui é o volume d playlist playback você pode diminuir aqui aí não mostra muito né acho que assim ele mostra melhor a interface então todos os programas que eu utilizei de multimídia estão funcionando corretamente aqui tem o cadern live com a música pra web cam é mostrar o rock aqui né então aqui tem diversas opções ele lembra um programa aí do o itunes né o itunes então aqui tem as opções você pode ir selecionando aqui vai conhecendo ele parece que ele está em inglês é artista álbum rock é playlist smart tal então você vai configurando aqui acho que são as rádios né rádio local music aqui você escolhe é que tipo de rádio que você quer encontrar ah no caso aqui ele já mostrou algumas se eu quiser mudar aqui ele se conecta não precisa estar online né já vai eu acho que vai se conectar ele mostra tem diversas rádios aí né que rádio rádio nome tunem dirble e stream do favorito né esse aqui acho que pra você adicionar as suas rádios favoritas aqui você pode acho que pegar as músicas das suas pastas e pra adicionar as músicas acho que tem que ser por aqui se eu tentei pegar uma pasta de música por exemplo essa aqui se eu pegar ela e puxar as músicas pra cá ah veio ah na hora que eu testei não outro momento que eu testei não veio mas eu acho que talvez a interface estava diferente por isso que não adicionou né vou tentar tocar oh tá tocando pô cara isso aqui olha esse tocador aqui toca tudo hein pode utilizar então beleza eu não sei aí qual é o equalizador como é que né mas tem bastante configurações aqui né então legal pra ouvir rádio online pra quem curte não sei se conecta rádios tem diversas opções rádio do mundo inteiro aí então legal esse programinha esse programa aí de rádio na parte do escritório então tá com o LibreOffice eu vou abrir aqui o LibreWriter só pra mostrar é o LibreOffice 6 né não é todos os distros do Linux que vem com o 6 na verdade esse aqui não veio com o 6 ele veio com o 5 né como eu falei ele atualizou depois que eu fui adicionar o pacote de idiomas tá aqui funcionando aí a versão dele tá tudo em português sobre a LibreOffice aqui a LibreOffice 6 beleza então na parte do escritório é apenas o LibreOffice né parece que tem todo o pacote instalado aqui configurações do sistema do próprio do KDE aí aqui tem pra configurar o group aqui é notificações do sistema né ele coloca manjar ou notifier aqui é o painel da NVIDIA meu driver de vídeo está instalado funcionando corretamente o BlackBit eu instalei que é um programa pra fazer limpeza do sistema aqui é centro de informações ele vai mostrar um pouquinho aqui sobre o sistema que eu estou utilizando no caso Netruner, Netruner Rolling aqui é a aplicação ele fala aqui a versão do Plasma, KDE, APP, Frameworks, versão QT aqui ele fala né da o driver de vídeo que eu estou utilizando que é o da minha placa aqui e aqui embaixo ele fala que a versão do kernel é 4.14 e escreve manjar aqui do lado então essa aqui é a versão que eu estou utilizando e depois aqui então configurações aí sistema, sistema aí tem o terminal próprio aqui né o console e tem o outro terminal que é o Yakwak que é um terminalzinho que ele fica aqui esse cantinho aqui, esse botãozinho ele vai abrir um painel lá em cima mas se eu apertar o F12 também ele abre lá aí é só você utilizar, fica bem na mão né por exemplo eu utilizei ele aqui aí eu quero, bom ele já está no jeito, já está alongado como administrador então eu aperto o F12 e eles recolhem mas ele continua ali ativo do jeito que eu deixei se você quiser fazer alguma coisa e tal aí você só aperta o F12 e ele já se guarda ali não precisava nem ter esse ícone aqui né só usar o F12 que ele já está disponível ali então é bacana esse terminal então tem esses dois terminais ele vem também com o Discover o Discover é o Gerenciador de Programas do KDE eu acho que ele está bem legal aqui nessa versão em algumas versões ele vem meio bugado como no Fedora por exemplo eu utilizei ele e estava bugadão estava dando pau no sistema eu abri ele e o sistema travava e aqui está funcionando beleza eu instalei o que? eu instalei o Opera através dele né você pode pesquisar aqui o nome do programa ou então eu vim aqui em aplicativos ele vai mostrar todas as categorias aí eu vou aqui para a internet por exemplo e aí eu vim aqui em navegadores web aí tem o Opera aqui se quiser remover você tanto pode instalar quanto remover os programas por aqui aqui tem a versão do Firefox desenvolvedor é difícil encontrar esse aqui nos repositórios e ele está disponível aqui para quem curte esse tipo de versão então aqui são as categorias dos programas tem muita coisa aqui é bem outra coisa também interessante é que eu não sei eu vejo o pessoal comentar aí que os repositórios do Manjaro é um dos melhores que tem né não sei direito o porquê mas é eles falam que é um dos melhores para se encontrar programas então aqui também legal que esse gerenciador de programas o Discover né que é feito mesmo para o KDE ele traz algumas extensões de aplicativos próprias para o KDE então tem muita coisa aqui para você personalizar você pode personalizar tanto os aplicativos quanto o sistema pode ver que ele tem aqui algumas extensões para o Marble que é um mapa aí que é um tipo um tipo um é um programa aí que eu esqueci o nome é um Atlas né é um Atlas que funciona aí online então você pode adicionar algumas extensões para ele e para outros e para outros aqui para outros programas algumas então extensões e aplicativos seria isso vários variamentos de transição do KDE Live aqui ó tem extensões para o KDE Live e aí você vai mexendo aqui né tem muitas coisas para se conhecer e aqui extensões do Plasma aqui são então seria o seguinte aqui seriam extensões para o sistema né você pode baixar aí temas widgets e o de cima seria extensões para aplicativos e aqui seriam os aplicativos mesmo né em si e aqui instalado vai mostrar todos os programas instalados configurações você pode configurar aí em quais servidores ele vai se conectar para baixar os programas né tem 2, 4, 5 servidores aí comunidade do Netrunner Multilibre, Core e aqui para você ver se tem alguma atualização para você saber se existem algumas atualizações assim que eu instalei o sistema ele mostrou aqui ele abre uma janelinha falando que tem atualizações e por padrão ele utiliza esse programa aqui o Discover para atualizar o sistema mas você pode atualizar o sistema através do terminal utilizando os comandos né vou até mostrar aqui eu deixei um site separado esse aqui aqui eu estou utilizando o Opera né então esse site aqui eu achei legal Manjaro Brasil eu encontrei um site aí e aqui tem os comandos básicos para o Manjaro onde você pode sincronizar os repositórios procurar atualizações para instalar as instalações enfim tem todos esses comandos tanto pelo esse pacman aqui que eu acho que é um gerenciador de pacotes e tem também esse outro aqui que é o yaourt né que você pode fazer as mesmas coisas só que é um outro gerenciador de pacotes aí eu tentei instalar o Google Chrome que ele não se encontra nos repositórios aqui do sistema e é encontrei alguns sites aí falando que para instalar ele por uns comandos pelo terminal só que na hora de instalar aqui ele falou que é tava colocando em risco o sistema instalar né esse programa e aí ele pediu para abrir uma parte de edição para adicionar algumas adicionar algumas coisas lá para aí sim poder instalar o Google Chrome mas eu não consegui instalar dessa maneira no entanto eu vi que a maioria das pessoas instalaram com sucesso foi tudo bem não sei se eu fiz alguma coisa no sistema ou se é a versão aqui é um pouco mais nova enfim não consegui instalar o Google Chrome ele na hora de instalar ele fala que é perigoso para o sistema aqui então para quem gosta do Google Chrome tem o Chromium aqui que praticamente é a mesma coisa entre outros tem o Mozilla tem o Opera eu gosto do Chromium e do Chrome por causa que ele é é prático aqui para traduzir os sites que estão em outros idiomas bom então esse aí foi o Discover né que é o instalador de programa é um dos instaladores gerenciadores de programas aqui no Netruner aí depois tem bom aqui ó o KisGuard ah o sistema aqui esse aqui é o monitor do sistema aqui no caso eu estou utilizando 2 GB né mas o sistema ele inicia utilizando em torno de 800 MB e bom configurações sistema aí tem esse Octop que é eu pulei esse aqui né mas é um gerenciador de senhas do do KDE você pode colocar senhas aí nos aplicativos ou no sistema aí eu sempre clico nesse menu aqui mas é nesse que eu estou utilizando é aí tem esse Octop aqui que é um gerenciador de programas eu creio que ele seja o o gerenciador de programas próprio do Manjaro ou do Arc e ele lembra o Synaptic né pra quem utiliza o Ubuntu aí o Debian os seus derivados ele lembra o Synaptic então e aqui você é só escrever aqui o programa que você quer eu achei legal que tem um ET aqui não sei o que acontece se clicar nele aí ele limpou ah ele atualizou então aqui você digita um programa por exemplo eu vou digitar aqui Vibre aí eu dou um Enter eu nem preciso dar o Enter ele já já aparece aí aparece aqui tá falando aqui nessa parte aparece a descrição do programa por exemplo eu vou clicar aqui ele já aparece a descrição sobre a extensão ou sobre o arquivo mas se eu quiser mostrar inteiro só puxar pra baixo aqui mostrar aqui no caso do LibreOffice eu instalei esse pacote aqui olha eu vim aqui né LibreOffice Fresh PTBR cliquei com o botão direito cliquei em instalar aí depois de instalar aí depois feito isso você vem aqui em transação aqui no caso não está ativo no momento mas é só clicar com o botão esquerdo do mouse e em comitar que ele vai instalar vai pedir sua senha de de root né de administrador e você vai instalar o programa o mesmo eu fiz pro Firefox né Firefox aqui é é deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu encontro é tem então tem diversas diversas é aqui é extensões aqui né pro Firefox e no caso ele está com o idioma o inglês dos Estados Unidos que veio por padrão aqui no sistema e aí eu vim aqui instalei esse aqui né Firefox português BR e aí fiz a mesma coisa cliquei em instalar depois só vim aqui em transação e em comitar que ele vai instalar e beleza tá tudo traduzido aí e entre outros programas né se quiser procurar aqui pulse ele já automaticamente já né rapidão gnome vai parece que deixa eu ver é linux mint não mint não tem nada né mas é Nemo Nemo que é o gerenciador né de pastas do linux mint tá aqui também se quiser baixar e aí tem as opções pra você aqui você vai pode baixar as últimas notícias da distro notícias lá do no site eu acho é sincronizar mas de que distro né dessa distro ou do manjara então aí que tá acho que deve ser lá do manjara e aqui sincronizar base de dados atualizar sistema caso também né quando você queira atualizar o sistema através desse gerenciador de programas é possível quando tiver atualização pro sistema ele vai aparecer lá pro discover quanto pro octupe ou então pro no terminal você pode escolher em qual todas estão funcionando numa boa então tá tudo beleza que aí fica a vontade pra escolher qual deles utilizar aí pra fazer as atualizações e aqui você vai configurando ele né uma maneira de utilizar tem a UR aqui que é o acho que é o gerenciador de pacotes dele aqui você pode escolher né algumas opções aqui que eu não não sei muito bem ainda é a primeira distro que eu instalo que eu que eu instalo com esse sistema aqui né do manjara do arc então então eu tô meio que ainda meio que conhecendo aí pacman octop tem um fantasminha do pacman que é legal e aqui você acho que são as categorias né tem deep em tal né aqui acho que são alguns grupos é que se dividem os programas aí se eu digitar aqui também nvidia nvidia aí vai aparecer um monte de coisa da nvidia aí qual que você vai instalar no meu caso aqui e os que estão instalados esses daqui deixa eu ver em qual que eu instalei esses daqui já vieram instalados mesmo sem instalar o driver nvidia esses três aqui já vieram já com o sistema aí agora qual que eu acho que foi esse aqui que instalou é linux 316 nvidia esse aqui que tá meu driver de vídeo talvez esse aqui é o painel é talvez seja esse aqui que seja o meu driver de vídeo eu instalei através não instalei por aqui eu instalei por aqui eu fiz algumas tentativas por aqui mas não deu certo não funcionou mas não danificou o sistema também né o que acontece em algumas distros aí é que às vezes você instala o driver de vídeo ele não abre mais a tela fica preta é que não ele não instalou mas também ele continua funcionando o driver o driver padrão do sistema que é o open source acho que é novel então eu instalei pelo terminal você encontra aí alguns tutoriais falando é bem simples é apenas um comando e já instala tudo só que é um problema se caso você tentar instalar o driver de vídeo da nvidia por aqui e você instalar o driver errado você vai abrir esse painel aqui olha deixa eu mostrar aqui nvidia aqui você pode procurar programa de outro jeito também né procurei ali né mas eu posso eu vou mostrar vai o kdl vem com esse recurso aqui nem todas as versões né se você digitar você tá aqui na área de trabalho digitar alguma letra olha lá ele vai abrir aqui o programinha de busca dele no caso no caso eu abri o programa errado mas tudo bem digitar de novo aqui nvidia aqui agora foi então no caso eu instalei quando eu instalei o driver a primeira vez por aqui ele instalou esse painel da nvidia e aí só que é não aparecia assim todas essas opções para você fazer é quando você não quando você tem esse painelzinho aqui mas está com o driver é o driver de o driver o novel que é o driver de código aberto aqui que vem por padrão no sistema ele não aparece todas essas opções essas opções só aparece quando você está com o driver próprio da sua placa de vídeo então quando eu instalei o driver pela primeira vez aqui ele instalou o painel mas o driver não estava funcionando no caso eu estou utilizando aqui a versão 396 então eu via que estava ainda estava funcionando o driver antigo né então o que acontece aí depois eu fui instalar pelo terminal o o driver aí estava dando um conflito falando que eu tinha que estava dando um conflito com um driver não sei o que nvidia x é esses nvidia que tem um x na frente eu acho que tudo eu acho né eu acho que são tudo código aberto não sei né eu estou falando besteira mas eu acho que é são drivers de open source né código aberto e aí ele fala o que está dando conflito e não queria instalar aí que eu fiz o driver que eu tinha instalado aqui eu vim desinstalei todos eles com exceção desses três que eu falei que vieram com o sistema aí se o caso você for instalar né guarda bem os que já estão instalados que não são não é necessário removemos apenas o que você instalou aí caso você queira tentar instalar por aqui então aí eu vim aqui desinstalei o driver que eu tinha instalado e aí depois eu reiniciei o sistema e aí instalei pelo terminal aí ele foi aí ele reconheceu e aí ele baixou lá uns 100 mega mais ou menos reiniciei o sistema e o driver funcionando beleza né então esse aí foi o enredo que eu fiz aí nessa primeira tentativa com o sistema com esse sistema aqui derivado do baseado no manjar então esse dali foi o outro então são dois gerenciadores do pacote né aliás de programas que é o discover e o octupe aí ele vem com o virtual box é unidade de rede aqui para conectar a rede aqui já falei né do terminalzinho e aqui tem alguns algumas ferramentas tem seus estúdio imagem é para criar um criador de imagem de instalação no usb e aqui desligar o sistema beleza aqui tem alguns atalhos nesse menuzinho são os mesmos atalhos que estão aqui nos favoritos bom acho que era mais ou menos isso que eu ia mostrar aí sobre os aplicativos do sistema que eu queria dar uma focada e agora mostrar um pouco sobre o gerenciador do sistema dele opa abriu o terminal aqui sem querer ah tá o leão aqui né aqui clicando com o botão direito do mouse e configurar a área de trabalho você pode escolher aqui ele vem com algumas fotos umas fotos bonitas inclusive o leão aqui e uma coisa que eu vi diferente aqui nessa versão eu não sei se eu não tinha reparado nas versões que eu utilizei com o KDE mas é quando você passa a seta do mouse em cima das fotos fica parece uma pastinha e se eu clicar nessa pastinha ele vai abrir a pasta onde se encontra a imagem aí eu posso dar dois cliques aqui ele vai abrir a imagem com o gerenciador o programinha aqui de imagens que é o G o envio no caso eu cliquei nessa imagem é só fechar aqui mas tem um caso aqui é só clicar no leão parece que as imagens cada algumas imagens estão em uma pasta outras imagens estão em outra pasta não sei não entendi direito aqui é bem legal é só passa a setinha do mouse ele já vai nem preciso clicar ele já está todos os dados aqui da dos arquivos uma coisa legal também que essa versão aqui ele vem com o gerenciador de pastas ou Dolphin e não é todas eu percebi que não é todas as versões as versões do Dolphin que vem com esse recurso aqui na lateral mostrando sobre os arquivos no caso essa aqui que é a minha pasta é uma pasta de música né eu estou aqui com se eu clicar nessa música aqui e ele já aparece o play aqui eu posso dar um play aqui e ouvir música por aqui também parece que não foi deixa eu clicar nessa é não está indo mas eu testei e funcionou não sei porque que não está talvez porque eu esteja utilizando ah não está tocando sim beleza então você pode ouvir música ele mostra também os as fotos então eu acho legal essa janela lateral aqui esse recurso no Dolphin só não sei porque que não é todas todas as versões que vem com esse é com essa parte que é habilitada então aqui tem as fotos né da imagem de de fotos para de trabalho aqui né que você pode escolher entre elas vou mostrar um pouquinho aqui tem esta esta essa aqui é o cara o cara coragem para tatuar na cabeça tem que ser corajoso a flor esse aqui não pinguim tá essa essa aqui é refrescante hein opa volta aqui essa aqui e essa aqui né entre outras fotos aí que estão em outras pastas então no caso é só selecionar né a foto que você quer por exemplo eu vou clicar nessa e clica aqui em aplicar ok pronto já está mudada aqui a a configuração a soplano de fundo no caso eu vou deixar o leão mesmo e tem outras opções aqui mouse localização ícones filtro ajustes aqui na parte de localização já é referente ao gerenciador de pastas bom beleza então essa que são algumas configurações do sistema e depois tem aqui o configuração do sistema então aqui ele vem um pouco diferente ao invés de vir todos os ícones aqui ele divide aqui as categorias e mostra os ícones aqui do lado no caso você pode pesquisar aqui também e aqui você pode fazer algumas configurações sobre o aqui ele fala sobre o programa né e aqui você pode então configurar ele exibição em árvore geral e tal entre outras configurações então aí começa aqui até as categorias e as subcategorias né que personal que detalhes da conta né no caso os seus idiomas local do sistema configuração aí você pode adicionar aqui quando você instala o sistema depois que você instalar ele tudo certinho bonitinho ele vai estar em português na caso ou no idioma que você escolher aí quando você vir aqui em linguagem pacotes pequenos né é esse pro esse botão aqui instalar pacotes ele vai estar disponível para você clicar nele e aí depois então mesmo instalando o sistema já não idiomas correto é vai estar disponível aqui para baixar alguns pacotes aqui é ficaram pendentes então você clica que ele vai estar lá né alguns pacotes de idioma e talvez melhor até um pouco a tradução aqui do sistema é no caso aqui o do fim né ele tá parece que está totalmente em português né depois que eu baixei eu não tinha reparado antes de baixar os pacotes se ele estava totalmente em português né que a location bar não está totalmente mas parece que pode ser que dê uma melhorada aí no sistema então acho que legal já que está disponível para baixar alguns pacotes então não custa nada né então de baixar aqui instalar os pacotes de linguagem formato traduções tá tudo certinho aqui no sistema aí então cadê é pra quem conhece nós tem muita opção tem muita coisa para configurar aqui contas online geral muita coisa que eu nem sei para que serve não é preciso utilizar aí é preciso deixar o sistema para conhecer tudo isso mesmo só utilizar o sistema por um tempo bom aí né e mesmo assim ainda não é capaz de não conhecer tudo e então que tem aparência né ele ia ser que o tema dele do netrunner mas aí pode mudar pode escolher outros aqui né talvez se eu mudar aqui agora talvez fique alguma coisa bugada aqui porque precisa reiniciar o sistema então eu nem vou mexer muito nessa parte vou deixar aqui mas esse aqui são os temas comum que vem que costumam ver com o caderno são esses três esse aqui é a primeira vez que eu vejo mas não tem muita coisa diferente não é isso aqui e isso aqui é o padrão do netrunner muda alguma coisinha talvez algum ícone em sistema escuro aqui aí depois tem comportamento da área de trabalho contornos da tela eu posso adicionar aqui os cantos quente no caso desse canto quente aqui habilitado para esconder janelas eu posso habilitar outras aqui no caso eu posso habilitar exibir área de trabalho bloquear lançador é existem outras aqui que elas estão apagadas porque eu preciso habilitar alguns outros recursos mas aí você vai mexendo aqui você vai ver que tem muita coisa para habilitar e uma complementa a outra então às vezes uma só vai funcionar se você habilitar no caso essa aqui ela só vai funcionar se eu habilitar o recurso correspondente a ela a área de trabalhos virtuais aqui está configurado para apenas uma mas eu vou acrescentar aqui vou deixar 4 vai aí clico em aplicar ó agora só mudando com a setinha do mal com o scroll do mouse aqui ó já estou indo para minhas áreas de trabalho 2 3 4 1 2 3 ué 4 parece que só tem 3 bom beleza então tem um monte de coisa aqui para ativar acrescentar exibir mudança na área de trabalho exibir exibição da mudança aqui eu tive algum recurso então aqui a animação deslizar eu posso colocar como animação em cubo aí eu clico em aplicar agora quando mudar tá vendo ele muda em cubo opa aí agora está mostrando também se a área de trabalho 1 2 3 4 1 ele está pulando a 2 ah não está aqui 1 2 1 2 3 4 que estranho né parece que está pulando a 2 ali é então você vai habilitando os recursos ecrã tátil aqui eu não sei para que serve esse equitativo aqui deixa eu ver ah e também são cantos quentes então você tem os cantos oh é que estranho deixa eu ver aqui área de trabalho contornos aqui contornos da tela e esse aqui ecrã tátil hum ah talvez seja para touch né deixa eu ver executar comando bloquear tela desvir hum eu vou ativar esse aqui vai aplicar eu acho que também caso eu venha eu não sei eu não sei para que esse recurso olha encostei ele aqui não mudou nada né sei lá tá deixa ele ativo aí quem sabe uma hora funciona eu descubro o que que é aqui bloqueio de tela então tem algumas configurações aqui bloqueio de tela ele está configurado aí você configura você quer o tempo limite aí para bloquear a tela mudanças de tarefas nossa não sei nem sei para que serve isso aí aplicativos padrão mas está tudo em português é bem fácil né é só ler eu não sei porque eu não li né então é muita coisa não dá para ler tudo isso aí agora nossa senhora meu deus então a aplicação padrão é que você escolhe qual programa você vai utilizar como padrão navegador aplicativo de som de música de vídeo de áudio associação de arquivos que ele reconhece aqui gerenciador de notificações e serviços do plasma tem alguns aqui habilitados e outros não eu não sei o que se referem cada um deles não vou mexer nisso agora o tempo a hora tá aqui ó o relógio do hardware definir data e hora ah aqui é o horário que eu estou utilizando ah tá quando eu instalei o sistema aqui eu coloquei né fuso horário brasil mas o o sistema não mudou a horário continuou mesmo não reconheceu aí o que eu fiz eu mudei manualmente e beleza está funcionando manualmente eu mudei para o fuso horário do brasil e tentei para outros também teve um momento lá que ele mudou mas para o brasil ele não estava mudando aliás ele mudava mas ele ficava um horário diferente não estava correspondendo ao fuso horário aqui do país e aí então eu mudei manualmente então sem problema sem crise por isso aí entre outras informações se eu ficar mostrando aqui vou ficar até amanhã e não vai acabar nunca então vou voltar aqui detalhes da conta ué quero personalizado atalhos então a aparência eu mostrei né acho que os temas do kds são bem legais né um dos que eu mais gosto ele vem com esse adapta aqui por padrão mas tem esse blue aqui que é um pouco diferente esse aqui é novo primeira vez que eu vejo ele deixa aqui a barra azulzinho né se você abrir o menu também vai ficar azul então é um tema diferente aí azul primeira vez que eu vejo esses outros aqui já são conhecidos no kde plasma né um dos que eu mais gosto é esse aqui ele fica transparente dá esse visual aí de transparência acho bem interessante mas eu vou deixar aqui no adapta que é o padrão aqui vou deixar azul vai vou usar um azulzinho aqui aí tem os efeitos da de trabalho você no caso aqui eu adicionei o efeito se eu segurar aqui com a setinha do com a setinha do mouse ele na hora de eu arrastar ele fica meio transparente então esse aqui é um dos efeitos que você pode adicionar entre outros efeitos aqui de efeitos de imagem aí depuração da tela tem alguns aqui para você mudar eu mudei aqui eu acho que eu coloquei esse briso aqui né o padrão acho que era o ada ou não era bom eu não me lembro né eu sei que eu coloquei isso aqui e aí você pode também mudar a tela de apresentação tema de recursos cores e cruz e cruz não tem muito né deixei acho que eu deixei esse aqui tem uma padrão do plazo mas existem outros aí é do nome eu acho que eu acho que dá pra abaixar novos temas é só clicar aqui você é baixa e já está aqui bem prático aqui gtk para você configurar outras partes aqui também que eu acho um pouco mais complicado e aí eu não é porque eu acho complicado porque eu não me enchi mesmo para conhecer a inicialização desligamento enfim né o cadeia o cadeia o cadeia né acho que eu a interface gráfica que mais tem opções aqui na entre as distros né do do linux é essa tem muita opção e é isso aí eu acho que tá bom né por aqui tem áudio e vídeo configuração de rede gerenciamento de energia em cada uma cada categoria cada categoria que você abre ela já aparece algumas sub categorias então vai indo né então é isso eu não então para finalizar o vídeo que deve estar grande demais como sempre é eu achei bacana essa distro que a instalação dela né eu vi eu li um pouco aí sobre o manjaro sobre o porque sobre o netruner mesmo eu não encontrei muita gente falando mas sobre o manjaro eu vi muita gente falando elogiando ele e tinha gente também metendo pau então tudo lugar tudo a distro é como que vai agradar né sempre tem gente metendo soltando a lenha e tem gente que acha o máximo né tem gente que gosta pra caramba eu particularmente não posso falar muito mas até o mundo eu usei eu vi que ela é tranquila funciona tudo bem todos os aplicativos ou então a maioria deles estão todos funcionando corretamente ele é um sistema um pouco diferente aí para quem vai utilizar o terminal para quem está acostumado com o Ubuntu como eu que estou acostumado com derivados do Ubuntu então é um pouquinho diferente mas nada demais é só pegar aí é só se acostumar com os comandos do terminal o manjaro segundo eu vi aí ele tá entre o eu vi não uma pessoa tava falando aí que ele tá entre se não estiver em primeiro tá entre os primeiros lá na distro wet então ele tá ficando aí tá sendo bem utilizado né no é uma das distros mais utilizados aí do linux então sei lá né eu acho que vale a pena aí conhecer para quem tá um pouco enjoado de Ubuntu ou então sei lá quer conhecer um sistema um pouco diferente ele não é pacote ele não utiliza pacote RPM nem pacote DEB porém existe um programa aí que ele se você baixar um arquivo DEB ou RPM ele converte para um arquivo TGZ algo assim e aí sim você pode instalar aqui eu não testei né preciso conhecer esse programa mas você encontra aí nos tutoriais se procurar aí sobre pacotes para para o manjaro você vai ver né eu acho que os tutoriais que que existem para o manjaro eu creio que irão servir aqui para o Netruner então é uma distro legal acho que vale a pena conhecer né porque a quantidade de elogios sobre ela são muitas e gente falando metendo pau sempre vai ter e bug sempre vai ter algum bug algum errinho apesar que tem distro aí que é tem bem pouco bug mas é também a quantidade de uso ou então depende de onde depende de como usa né sei lá aqui no caso desse né dessa versão com do Netruner com KDE que é baseado aí no manjaro eu vi alguns pequenos bugs aqui na hora de mudar tema na hora de configurar o painel mas eu vi que é possível você aos poucos você vai mexendo você vai ajeitando aqui você consegue deixar ele funcionando tudo certinho tudo organizado no caso que eu quero mandar mudar o ícone para lá deixar a hora aqui no canto nesse caso eu quiser esconder também aqui bloquear widgets aí fica tudo certinho aqui então é caso de ter paciência né não é por causa de um errinho aqui e um errinho lá que vai também deixar de utilizar uma distro né no caso que as partes principais dela que é os programas estarem funcionando os gerenciadores de programas estarem funcionando né não o sistema não está travando que aí sim é um problema agora quando dá um pequeno alguma pequena falha na hora que você faz alguma alteração isso daí é só questão de reiniciar o computador e de fazer ou desfazer as configurações né é questão de paciência mesmo mas a parte principal do sistema que são gerenciadores de programas configurações do sistema e o funcionamento dos aplicativos está tudo ok beleza é bonito é gostei desse azul aqui legal e é isso aí beleza aí então eu vou encerrando por aqui então com o netruner para quem queria conhecer o netruner aí baseado no manjaro é esse aí é um sistema legal bacana é um dos sistemas que eu preciso utilizar mais aí para conhecer melhor beleza então até uma próxima e é isso aí beleza 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 aí Obrigado.